Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo de War Alliance Heroes War Alliance Heroes, que é um joguinho aí da MG Magnifique Games Um jogo de estratégia estilo Clash Royale, né? Vou deixar aqui minhas primeiras impressões E você pode estar baixando ele ou na Google Play ou na Play Store lá da Apple também Tá na Apple Store na verdade, né? Aqui tem algumas imagens do game, né? Ele é um jogo semelhante, tá? Ao Clash Royale, só que tem a temática de guerra Achei bem interessante, bem divertido Tem um 3D bem feito, né? Não é um jogo feio de XD Passage E tem uma dinâmica muito rápida, tá? Eu preferi jogar ele pelo Nox do que jogar ele pelo celular Por ser também mais fluido, certo? Então vamos fazer alguns jogos aqui Eu já estou no nível 6 aqui em cima, certo? Estou no Clue aqui do Falcão Negro Mas o pessoal do Clash Royale, eles não jogam muito Então eles vivem offline aqui O que é realmente um problema, né? Mas eu acabei entrando aqui O pessoal, meio que, pelo que eu percebo, não joga tanto Isso não é tão bom Porque pra ganhar baús, a galerinha meio que tem que jogar, certo? Mas como vocês podem ver aqui, ó Tem a galera de 6 mil Tem, né? A quantidade de estrelas aqui Ou medalhas, né? Mas é um joguinho aí que eu não... Mesmo não jogando sempre Aqui não dá pra compartilhar replay É um jogo que tá em desenvolvimento Tem a questão aqui do baú da aliança Que você ganha os prêmios E ele tem uma dinâmica parecida Com o próprio Clash Royale Ele tem aqui em cima a quantidade que eu gasto de mana, né? Aqui em cima o que vai pra consumir cada mana E as cartas são semelhantes Por exemplo, esse blindado aqui que é o tanque pesado É equivalente ao gigante Só que ele aguenta, pelo que eu dei a entender Ele dá muito mais dano E aguenta muito mais dano também das outras unidades Esse helicóptero aqui Ele parece como se fosse o dragão bebê do Clash Royale Esse outro aqui que é a Vespa, né? Ou o Vespa, ele é de metralhadora Ele seria semelhante a algo parecido Porque ele ataca muito rápido Como se fosse aqueles três servos, tá? Aí aqui a gente tem também as fogueteiras, né? É um nome meio estranho, né? Eu acho Elas tacam granada Mas elas tem esse foguete nas costas E elas seriam equivalentes A onda de servos, certo? Essas minas-aranhas seriam Parecidos com os esqueletinhos, né? Aquele monte de esqueletos Só que o dano contínuo de laser, cara É muito insano, muito absurdo Aqui também a gente tem o tanque de mísseis Que ele bate tanto em terra quanto em ar E ele seria algo, talvez, equivalente ali A como se fosse Deixa eu pensar aqui o que a gente tem Como se fosse o arqueiro épico lá, né? O arqueiro mítico Porque você tem aqui os soldados com bazuca Que eles são terrestres E eles são como se fossem As duas mosqueteiras, tá? Então tem uma leve semelhança O balão aqui é igual ao Zeppelin Quer ver? Cadê o balão? Balão, 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 balão É, balão não Aqui, o Zeppelin Ele é semelhante ao balão Ele só ataca as estruturas E o grande diferencial desse jogo aqui É que ele tem uma gama de ataque E quantidade de vida muito diferente, tá? Do jogo que vocês podem estar aí Acostumados Como, por exemplo As próprias cartas E aqui você se move com o herói principal Então você não fica preso Você pode atacar O cara pode falhar E pode errar ferozmente o ataque Eu geralmente saio com uma vespa aqui Eu tô fazendo missão Então vamos jogar algumas partidas aqui Vamos ver se vai dar certo O cara saiu ali com Eu não vou conseguir O cara saiu com uma torre ali Essa torre ela acaba a vida Vamos tirar aqui Esse dali é um morteiro Ele é extremamente forte Então Eu vou ter que pegar aqui 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 o tanque que é o blindadão Que eu falei pra vocês Olha lá O cara vai vir pra cima Por algum motivo Mas Esse personagem que eu tô aqui Ele é muito lento Então tem que tomar cuidado Olha lá Aquele carrinho que eu lancei ali Ele é muito bom Vou lançar umas aranhas aqui Então Então eu sempre Na maioria aqui Eu sempre lanço Algo aqui atrás Pro personagem do cara Vim pra cima aqui E se empolgar Mas o legal é fazer isso daqui Essas aranhas Mano Elas consomem um dano Muito gigantesco Então É um personagem muito bacana Muito bom Pra tá Fazendo isso daqui Que eu vou fazer agora E qual que é a vantagem Que você consegue Tancar Com o teu personagem Com o teu herói Aqui no caso E não tem problema Porque você vem aqui E regenera a vida Então é muito da hora É muito legal Isso daqui Olha lá Ele já tá comendo Então aqui não tem muito o que fazer A gente só lança os Blindados aqui atrás A gente vai literalmente Explodir esse cara Só que ele vai marcar O que a gente faz? A gente sempre dá prioridade Pra matar os bazuquês Já vamos colocar as aranhas aqui E vamos tancar aqui Já vai morrer Morreu Então assim Eu tenho uma estratégia Muito fácil Muito rápido A ideia do lança-missil Quando lança-missil Ele é muito forte Contra as aranhas Então É isso Eu tenho que fazer missões Eu só entro aqui E faço as missões Eu tenho que fazer 5 lutas Onde eu uso Aquilo dali Eu sempre upei todo o meu deck Dica que eu dou pra vocês Eu gostei Porque tem um gráfico 3D Muito legal Então assim É um jogo que funciona É dinâmico Não tem problemas Às vezes engasga Que nem eu jogo no celular Se você joga no celular Você vai sentir um pouquinho De problema Pra conexão Então assim Você vai ficar arrastando as cartas Às vezes não vai Às vezes você se perde Por quê? Porque simplesmente O herói Ele fica indo atacando E você quer que ele volte Então a pessoa Muito, muito, muito Muitas das vezes a pessoa se perde Sério A pessoa muitas das vezes Se perde E não sabe o que fazer Porque o personagem Começa a vir atacar sozinho É por isso que eu já deixo aqui Eu sempre tento dar uma esperada Pra ver o que os caras vão lançar Olha ele já se ferrou Aqui eu acho que eu fiz merda Beleza Então aqui beleza Esse personagem aqui Ele não consegue Olha morreu já Veio pra frente Provavelmente deu lag lá Sei lá Mas as partidas São extremamente rápidas Então assim É um absurdo A velocidade Do que você pode ganhar Ou perder Neste jogo Então eu não sei Quanto a questão Ou relatividade Do dano Se eles vão melhorar Ou não O jogo foi lançado Ano passado Então tá rolando aí Teve uma atualização Dia 4 de setembro De 2020 Pra fazer algumas coisas Mas cara Até a liga Se não me engano Diamante Ou mestre Eu já vou mostrar Pra vocês aqui Vou mostrar agora Já que deu tempo É que são Até as ligas De 10 mil troféus É tranquilo Se você for jogar Pelo Nox Então a liga mestra Você consegue chegar Até a mestra de 3 Depois da liga Aqui Acima dos 10 mil Que daí Começa a ficar embaçado Porque o pessoal Eles tem muito Mas muito Level O par Estratégias boas E também Provavelmente A maioria Já joga Pelo Nox Então assim Cara Tem umas estratégias Que eu vejo A galera Usar contra mim Que as vezes Eu fico Caraca Que maluco Chato Poxa vida Que maluco Rápido Entendeu Que nem Esse personagem Que eu estou Ele só precisa Dar um dano Só que ele é um personagem Defensivo Ele é muito lento Daqui a pouco Eu vou pegar o outro Que é o tanque Que é um pouco mais rápido Mas o dano é mais curto Mas ele também Tanca mais Então depende De qual personagem Você está lutando contra Ficar indo para cima Voltando É muito problemático Como eu estou Com um mouse Para mim é fácil E as vezes Parece que para mim Não tem lag Então é bem legal Cara É bem maneirinho Assim sabe Aí o cara já lança Essa bomba aqui Eu não me estresso O cara vai vir Com o helicóptero Vamos mandar aqui Os bazuqueirinhos Ah Beleza Bazuqueiro Cara É um bicho Que é bom Você sempre matar De primeiro Olha lá Já vamos lançar Aqui atrás Já vamos dar Um susto nela Aqui Mas eu vou Aqui Opa Ah Ela colocou ele Só para pegar Esse cara aqui A metralhadorinha É bem forte Aqui eu não vou Cair nessa onda Dela Que sempre tem Uma As pessoas fazem Isso Porque elas Tipo Tiram Se você vai Para cima Cara Pega Aqui como eu posso Atirar e danhar É um dano Muito absurdo Eu geralmente Jogo esse carrinho Aqui Eu esqueço Um pouco O outro lado Então eu vou Deixando E vou indo Aqui Se a pessoa Não lançar Nada ali Mas eu não tenho Que fazer Entendeu Não lançou Mas não bateu Deu o dano A gente vem Para cá Olha lá O cara lançou Esse Flametower Aqui Tem que tomar Cuidado Porque eles São muito Chatos O pessoal Do level De 10 mil Usa muito O que é a ideia A ideia É ir mantendo Aqui o O dano Lá E tentar Pegar o dano Nela Se ela se distrai Ela toma um dano Olha lá É muito Engraçado Então a gente Espera Cara Contra esse Personagem Aqui Qualquer Coisa Que ela Lança Aqui Próxima Ela vai Rodar Entendeu Então eu tenho Que só Ir pra lá E proteger Aqui Ela não tem Chance Vamos dar Um miguei Aqui Ela não Ataca Aérea Então é Uma falha Daquele tipo De personagem Que não Tem o que Fazer A gente Vai lançar Aqui O lança Foguetes Os bazoqueiros Aqui E os bazoqueiros Sempre são Um personagem Que vai morrer Então Vamos lá Fazer um Inferno Da vida Dela E aqui Eu protejo Na base Ah Foi esperto Eu ia Explodir A cabeça Dela Olha lá Morreu Cara É muito rápido Quando a pessoa Não fica Com torre Nem nada Então As dicas Que eu falo Pra vocês Se vocês Não puderem Jogar Pelo Nox Usem O Arrastar No celular E sempre Arrastem Pra perto Da torre De vocês Se vocês Tiverem Que montar Um deck Entenda Que vocês Precisam De dano Rápido Personagem Pra tankar E fazer Algumas missões Então Eu sempre Tenho Umas cartas Básicas Que seriam Os bazoqueiros O tank Cara Dá muito Dano Então Ah Mas tem Um herói Mais forte Que o Cara Tem Herói Chato Por exemplo Se a pessoa Soubesse Se posicionar Com esse Personagem Que eu Tô Aqui Ele é Um Personagem Que ele Fica Muito Na Defensiva Então As vezes O Outro Personagem Também Fica Na Defensiva Só Que ele Não Consegue Pegar O Tempo Certo De Ataque Esse 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 Essa Aranha O Ó Ó Sempre Na Defesa Se você Vai Atacar Ele Antes Lá Como Ele É um Personagem Rápido Deixa Baixo A gente Deu Ele Fez A defesa A gente Defende Sempre Aqui Atrás Toma O daninho Das Ali Azar Ó O cara Vai Vem Para cima Não Vai Tipo Os Cara Não Vem Para Cima É Muito Engraçado Vamos Dar Um Dano Né Porque Eu Quero Puxar Preciso Quebrar Isso Daqui Mano Senão Não 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 Caiu Na Minha Armadilha Safadinho Aqui Também É De Boa O Cara Não Deixa Eu Chegar Perto Da Torre Dele Mas É Isso Que Tem Que Fazer Provavelmente Deve Estar Jogando Pelo Nox Também Então É Bem De Boa Fazer Uma Metralhadorinha Ó Já ficou Esperto Lançou Ali Já caiu Provavelmente Tanque Aquele combo Cara É um Pra Tancar E o resto Pra Matar Mas É Muito Forte Ó A gente Vai Preparando Outro Ataque Por Aqui Olha só É Insano Mano O esquema Do Do Vão Aqui Dá Muito Dano Cara Vai Bater No Cara E Dá Dano Aí Já montou Uma Torre A Torre Já Vai Cair Então Às Vezes Depende Do Posicionamento Que Você Colocar Ali Cara Tipo O Cara Não Vem Se Tancar Mal Tá Ligado Ó Eu dou O miguezão Que eu vou Ir pra Cima Mas Olha lá Já vai Morrer E sempre De olho Morreu Tinha um Bazuqueiro Meu Ali E eu Não Rusho Porque O que Acontece Morreu Ele Vai Morrer Lá Já Eu Só Não Vou Pra Cima Porque Morreu É Muito Engraçado Lá O cara Tá Do Desespero Tacando Carta Tacando Carta Ah Mas Eu Podia Ter Gado Um Tirou Podia Mas A chance De Morrer Pra Ele Colocar Um Laser É Muito Insano Então Aqui Você Defendeu Bem Eu Ia Mandar Um Carrinho Que Ia Matar Ele Lá Mas Enfim Faz parte Faltar Quantas Aqui Falta Só Uma Já Vou Finalizando O Vídeo Esse Jogo Aqui É Muito Tranquilo Esse Cara Velho Na Verdade Tem Um Dano Crescente Utiliza Unidades De Zappo In Cartodo Ah Automático Ao Longo Do Tempo Ele Sumona Sozinho Aquele Personagem Lá Mas Faz Parte Vamos Ver O que Rola Agora Agora Venho De Novo O 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 Cama Disso Eu Sempre Tento Sair Com Tanque Aqui Desse Lá Essas Aranhinhas Eu Não Ligo Muito Se O Cara Uma Coisa Que Eu Falo Para Vocês Se O Aí Ele Ele Se Comandando Essas Aranhinhas Esses Bonequinhos E Isso Atrapalha Demais Só Que Eu Quero A Torre Então Assim Fica Enchendo O saco Porque Eu Só Tenho Um Tiro Então Eu Tenho Que Lidar Com Os Bonequinhos Dele Aqui Que Não Tem Nada A ver Ainda Lidar Do Outro Lado Então Esse Vai Marcar Ainda O Que Eu Vou Fazer Vou Pegar Ele Aqui Agora Que Ele Jogou O Carrinho Lá Morreu Bateu O Carrinho Vai Dando Dano Aí Quando O Cara Ver Ele Já Se Ferra Acabou De Perder Aqui Também Isso Eu Achei Que Foi Burrice Dele Mais Azard Parece Que Era Agora Aqui Ele Tá Com Mido Ele Não Tente Aéreo Mano Tá Tá focando Minha Torre Lá Tá bom Eu vou lá Não Vamos lá, coloquei o blindado lá Ele não tá nem se ligando, mano, nisso Morreu Perdeu Quando o cara fica lançando vários Eu nem me preocupo muito, mas aqui eu tenho que ficar narrando Nem prestar atenção no jogo Vou jogar o último aqui, fechar o vídeo e já é Então se você gostou do jogo, se inscreva no canal Talvez no futuro longínquo eu acabe trazendo mais Vídeos do Warrior Alliance Eu gostei do jogo, é bem dinâmico, é bem rápido Como vocês viram ali, dependendo do Da pessoa que você pega A pessoa tem uma dinâmica diferente E ele consegue, tipo, trazer essas barracas Ah, mas como que faz pra evitar a barraquinha? Você não evita, cara Você vai deixando o cara soltar do outro lado lá E vai, tipo, controlando Sempre foca num lado só e destrói Porque Se você vê que a pessoa coloca as barraquinhas Provavelmente ele tem missão E essas barraquinhas Se você fica se preocupando com ela Você esquece de atacar do lado O que você quer atacar de verdade, entendeu? Então geralmente, cara Quem sai com esses personagens ali Eles são muito fracos Ah, eu não tinha enfrentado Um de mim mesmo, né? A gente tenta atrair Ó, essas tropinhas fraquinhas, mano Já desperdiçou Já perdeu E aqui, vem Esse zapelinho, ó Ele ataca direto o meu personagem Então Já perdeu de novo Ó lá Agora é só ir pra cima Que aqui dá garantia Uma garantia aqui, ó Ficou blindado ali Ele pode ainda Atacar As minhas Tropas de longe, ó Ó lá Só pra pegar a torre Ó Menos uma torre É o que acontece, mano Sem problema Ela vai perder ali também Vamos ver Se ele for sair aqui, ó Não é burro, né? Ele não vai conseguir sair aqui Por que que não vai sair aqui, ó? Porque é burro, mano Ele vai ter lançado lá Em cima da torre, entendeu? Eu juro que eu não entendo Por que que os caras fazem isso, mano? Ó Joga em cima do ataque Alguns desses caras aqui Eles já, tipo, desistiram, tá ligado? Agora a gente pega ele aqui, ó Aqui, né? Aqui Ele não vai ter defesa mesmo, ó Eu também não Vou esperar bater em mim Aí ele pensa Ah, meu Deus Ele está morrendo Ó, ele vai chegar perto Ele vai tomar um Ó É muito burro, mano Vamos pegar as aranhinhas Que são super rápidas, né? Então Sabia que ele ia fazer aqui Ó lá Já perdeu lá, mas Metade da vida Nossa, mano Não sei os bazuqueiros Nem sei porquê, mas enfim Boleza Aqui nem compensa, cara Aqui o cara só está fazendo Ele só está fazendo Que o dele só para encher o saco É que eu nem vou atacar Ele por lá, mano É tonto Uau Daí ele perde tudo ao mesmo tempo É muito engraçado Ali ele já se fodeu Já é Vou fazer só para provocar, mano Morreu lá Não sei nem como ganhar, mano Vou dar uma risada aqui Qualquer coisa que ele coloque no chão Já era, mano Vou mandar um presente para ele Um carrinho Morreu Aí ele Se eu vou para cima Ele lança os apelinhos E não dá para o tempo de eu voltar Ah, que isso Acabou, cara Se o cara é muito lento Não tem o que fazer Mas é isso Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Cara, é muito fácil O jogo aqui Até o próximo vídeo